O novo nascimento, exatamente com base no que foi pregado aqui essa noite. E você pode então refletir um pouco mais do que seria esse novo nascimento e como ajudar outras pessoas a experimentarem esse novo nascimento. Pastor Marcos Granconato, seja bem-vindo para o Consciência Cristina Podcast. Muito obrigado, Lázaro. É um privilégio especial estar aqui, porque poder falar a tantas pessoas assim e compartilhar o Evangelho de Jesus com milhares de pessoas, uma pregação só, uma pregação chegar a milhares de pessoas, isso é um privilégio sem igual, estou muito feliz. E obrigado pela oportunidade aqui no podcast também. Amém. Pastor, hoje, agora à noite, o senhor pregou sobre novo nascimento. É necessário nascer de novo? O que seria o novo nascimento? O novo nascimento é um ato operado por Deus, é o nascer de novo. A expressão traduzida em nossas Bíblias como de novo, nascer de novo em João 3, essa expressão é a palavra, na verdade é uma palavra, é a palavra anotem no grego. E essa palavra anotem significa de novo e significa do alto. Então existe uma duplicidade de significados. Então nascer de novo é também nascer do alto, ou seja, é uma ação de Deus que transforma a pessoa, que cria uma nova, um novo ser, uma nova criatura. Ele regenera, ele gera de novo a pessoa. E gera de novo a pessoa no campo espiritual. A pessoa nasce de novo, é gerada novamente por meio dessa ação sobrenatural de Deus. Isso acontece quando a pessoa crê em Jesus como seu Salvador. Isso não vem pelas boas obras. Isso não vem pelo cumprimento da lei de Deus. Isso não vem pela frequência à igreja. Ainda que essas coisas sejam necessárias. A lei de Deus é santa. O mandamento é santo, justo e bom. E as pessoas devem zelar por essas coisas. Mas isso não produz novo nascimento. Ir à igreja é bom. Muita gente abandona a igreja dizendo que isso não é necessário. Mentira. Ir à igreja é uma ordem do Senhor. Temos que ter comunhão com os nossos irmãos na igreja. E temos que cooperar com uma igreja, sim. Mas isso não produz o novo nascimento. O novo nascimento é uma ação do alto, que só acontece quando a pessoa crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Sem isso, não importa o quanto da lei ela guarde, não importa quantos cultos ela venha a frequentar, ela não nascerá de novo. E sem nascer de novo, ela não poderá entrar no reino de Deus. Quando fala-se em novo nascimento, esse nascido, esse que nasceu de novo, ele nasce então agora como filho de Deus. Ele sai da condição de criatura para uma condição de filho. E aí vem a minha pergunta. É muito comum as pessoas afirmarem que todas as pessoas são filhos de Deus. Mas a Bíblia, ela afirma que é necessário nascer de novo. Qual seria então o link entre essas duas condições? Nós podemos dizer que as pessoas, todas as pessoas que há na Terra, são imagens e semelhança de Deus. Isso por si só, já as torna extremamente dignas do nosso respeito e da nossa proteção, independentemente de sua condição moral ou espiritual e muito menos social. Se o indivíduo desfruta de humanidade, se ele é um ser humano, não importa a sua idade, a sua condição espiritual, moral ou social, ele é imagem e semelhança de Deus. E por causa disso, temos que respeitá-lo e protegê-lo. Todo crente deve ser um protetor de outras pessoas. Respeitá-las, protegê-las e promover o seu bem e a sua felicidade. Esse é o nosso dever. Façamos o bem a todos, se possível a todos, especialmente os da família da fé. Mas devemos fazer o bem a todos, porque todos são imagens e semelhança de Deus. Mas, nem todos são filhos de Deus. Essa é uma distinção que os incrédulos não entendem. Ser filho de Deus é algo dado a todos que receberam Jesus, de acordo com João 1. Em João 1 está escrito, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É uma posição concedida pelo poder do Senhor. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aí vem a explicação. É uma cláusulazinha, que nós chamamos de cláusula epesegética. É uma cláusula explicativa. O que é? O que significa? Recebê-lo. O texto, então, explica logo em seguida. Aos que creem no seu nome. Ou seja, os que o receberam, receberam Jesus, são aqueles que creram no seu nome. Que depositaram nele sua confiança, dizendo, eu creio que só ele é o Salvador. Estes receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus. Todos são imagem e semelhança. E devem ser respeitados e amados e protegidos. Mas filhos de Deus, somente os que receberam Jesus como seu Salvador. Sim, então, eu, como nascido humano, sou imagem e semelhança de Deus. E, então, compreendo agora que sou imagem e semelhança, mas posso não ser filho de Deus. Exato. Como, então, eu posso me tornar um filho de Deus? Como eu posso, então, nascer de novo? As pessoas podem aprender isso lendo João capítulo 3. Porque quando Jesus disse a Nicodemus, Nicodemus era um homem muito religioso. E ele procurou Jesus de noite para conversar com ele. E Jesus, nessa ocasião, disse a ele que ele precisava nascer de novo. E Nicodemus não entendeu. Ele fez essa pergunta, que você disse, como pode um homem nascer sendo velho? Por acaso, ele pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele não entendeu o que significava isso. Então, Jesus prossegue no seu ensino até que ele enuncia o que está escrito no versículo 16 de João 3. Que é o versículo mais conhecido do meio evangélico. As crianças do meio evangélico recitam esse versículo de Cor. Que é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo o que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Ele então mostra como alguém nasce de novo. Como alguém nasce de novo de tal modo que possa entrar no reino de Deus ver o reino de Deus. Ele mostra nesse versículo a chave. Para nascer de novo você deve crer no filho de Deus no único filho de Deus enviado por ele para salvar o mundo. Deve depositar nele a sua confiança. Deve invocar o seu nome. Numa invocação de fé o apóstolo Paulo fala todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é que a pessoa é salva pela oração. Não tem oração de salvação. É que a pessoa expressa a sua fé invocando o seu nome. Salva-me Senhor. Salva-me. Eu preciso nascer da água que eu me preguei agora há pouco. Eu preciso ser purificado dos meus pecados. Eu não posso viver mergulhado, morto, sepultado nos meus delitos e pecados. Não posso viver assim. Isso não é vida. Isso não me traz paz e felicidade. Isso está me consumindo em todos os aspectos. Eu preciso do seu perdão. Eu preciso ser perdoado, lavado, transformado. Eu preciso nascer da água, ser aspergido pela sua água espiritual, purificadora, santificadora, perdoadora. E eu preciso nascer do Espírito. Eu preciso que o seu Espírito habite em mim. Faça do meu corpo o seu templo sagrado. Preencha o meu vazio por meio da sua habitação santa. e me capacite a obedecer a sua voz. Porque eu de mim mesmo não posso, não consigo observar os seus desígnios, os seus decretos, os seus mandamentos. Mas o Senhor habitando em mim pode me capacitar a isso. Por isso eu preciso nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito, nos termos que eu mencionei agora. Nascer do alto. E isso eu sei que só é possível pela fé em Jesus. Eu creio nele agora. Eu invoco o seu nome. Salva-me. Lava-me. Habita-me. Perdoa-me. Transforma-me. Eu quero ser o seu filho. Eu quero nascer de novo. Todos que estão ouvindo isto devem avaliar suas vidas. E caso descubram que não nasceram de novo, devem crer no Senhor Jesus e invocar pela fé o seu nome para nascerem de novo e assim serem salvos. Se eu já nasci de novo, mas tenho pessoas em minha família que ainda não conheceram Jesus. Essas pessoas até podem dizer que conhecem Jesus, mas que não nasceram de novo. Como eu posso ajudá-las, então, a conhecer e nascer de novo? Você deve evitar brigar com elas. Muitas pessoas acham que evangelismo é brigar e querem fazer com que a pessoa nasça de novo pela força. Pela força, usando um fórceps. Tem que nascer de novo. Ninguém nasce de novo desse jeito. O vento sopra onde quer, o espírito sopra onde quer e a sua voz é doce. Quando Agostinho, como eu contei hoje aqui sobre o seu novo nascimento, quando Agostinho ouviu a voz do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor por meio do cântico de crianças do outro lado da cerca. As crianças cantavam toma e lê, toma e lê. E ele estava arrasado debaixo daquela figueira num quintal em Milão. E então, foi como se o Senhor dissesse, olha, isso é a voz de Deus, é a minha voz, dizendo para você ler o Novo Testamento. E ele então foi até o armário onde estava o Novo Testamento, dentro da sua casa, e leu Romanos 13. E quando ele leu Romanos 13, que falava da necessidade de revestir-se do Espírito Santo de Deus, e nada de expor para a carne tocando as suas concupiscências, então ele creu em Jesus e nasceu de novo. Então, o Espírito Santo age de modo sereno. O Espírito Santo, ele trabalha no coração da pessoa. Então, os parentes que nós temos que não são crentes, eles não vão nascer de novo por meio de brigas. eu discutir com eles, zombar deles, humilhá-los, criticar em sua incredulidade, eu não posso fazer isso. Eu devo apresentar-lhes o Evangelho com clareza, esse é um passo fundamental, expor para eles o Evangelho com clareza, sem insistir, porque eu não posso falar ao coração, só aos ouvidos. Eu vou expor o Evangelho com clareza, eu vou orar por eles e esperar. Eu não posso fazer isso assunto constante. O apóstolo Paulo pregava para um grupo duas ou três vezes no máximo. Quando havia rejeição, ele se dirigia para outro grupo. Então, se você pregar para a sua família ou para algum membro da sua família duas ou três vezes e essa pessoa expressamente rejeitar o Evangelho, dirija-se a outra pessoa da família. Fale com outra pessoa da família e não fale mais com aquela pessoa. Você já plantou a semente ali, já está plantado ali, então tem que ficar insistindo, não tem que ficar regando o tempo todo, você mata a semente afogada. Então, pregue uma ou duas vezes. A pessoa expressamente dizer eu não quero, procure outro membro da família e pregue. Se a pessoa mostrar interesse, então continue pregando. Mas se ela disser expressamente que não quer, eu faço com o apóstolo Paulo. Eu falo, eu vou me dirigir então para outro grupo, porque vocês já ouviram e já rejeitaram. Eu vou orar por vocês, para que Deus trabalhe, mas eu só vou até aqui. Então, isso deve ser o procedimento dos crentes que têm parentes incrédulos. Pregue duas ou três vezes, havendo rejeição, pare e ore pela pessoa. Evite brigar, porque brigas não produzem novo nascimento. Não se colhe não se colhe em uvas com pauladas. Não se colhe em uvas com pauladas. Não podemos brigar com as pessoas enquanto pregamos o evangelho. Agora, para a gente finalizar, olhando para aquela câmera, eu queria que o senhor desse um conselho para a pessoa que está nos ouvindo, que talvez foi tocada pela mensagem e por esse tempo aqui do nosso bate-papo. Quais conselhos o senhor daria para essa pessoa para que antes de dormir ela possa, quem sabe, tomar esses conselhos ou hoje à noite ou amanhã. O que ela pode fazer, então, para que tudo que ela ouviu aqui se torne real na vida dela? O que há de mais maravilhoso nisso tudo é o seguinte, você que está na sua casa e não é crente e não nasceu de novo e não é um filho de Deus ainda que nasceu de novo pela fé em Jesus, o que há de maravilhoso nisso tudo é o seguinte, você pode ser perdoado hoje, você pode ser transformado agora, você pode nascer de novo já, já, ainda hoje, nesse momento, você pode ser transformado numa nova criatura, você pode ser justificado, adotado como filho, perdoado, santificado, transformado num herdeiro do céu, ter os seus pecados lavados, ter o Espírito Santo habitando em sua vida, em seu coração hoje, hoje, então, ao ouvir tudo isso, o conselho que eu dou é o seguinte, creia no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração e expresse essa fé, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, invocando o seu nome, a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, expresse a sua fé, dizendo, Senhor, eu invoco o seu nome, salva-me, eu quero nascer de novo, eu creio em Jesus, perdoa-me, salva-me, eu quero pertencer à família da fé, eu quero ser um filho do Senhor, nascido do alto, nascido da água, purificado, nascido do Espírito, habitado, perdoa-me, transforma-me, salva-me, eu creio em Jesus, faça isso já, faça isso hoje, esse é o meu conselho, você pode nascer de novo, agora, agora e para sempre, você pode ser uma nova criatura, uma nova pessoa, lavada e perdoada por Jesus, esse é o meu conselho, faça isso já, amém, pastor Granconato, Deus abençoe sua vida, obrigado pela sua participação, obrigado, obrigado irmão, Lázaro, Deus abençoe você no seu ministério aí, divulgando também a palavra de Deus e promovendo o seu reino, amém, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você,